E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, vim gravar a resenha do meu forno elétrico, tá? Fio com 50 litros. Hoje eu vou deixar uma resenha, vou explicar direitinho tudo como funciona, se valeu a pena. Eu já tenho ele há cerca de um ano e meio, então vou dizer pra vocês se vale a pena, se eu tô gostando dele, que eu já tenho bastante tempo de uso, se eu compraria novamente. Vou deixar tudo bem claro, explicadinho pra vocês, tá bom? Então, gerou bastante dúvida, então sempre tinha alguém me perguntando sobre ele e já fazia muito tempo que eu tinha que gravar esse vídeo, eu acabei não gravando, mas vim agora gravar pra vocês e eu espero desde já que vocês gostem muito. Então, se vocês é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, gratidão pela sua presença e não esquece de se inscrever, tá bom? Se inscreve, deixa like, compartilha com o pessoal que gosta do conteúdo, me segue lá no Instagram, o nome aqui, link lá na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram também pra gente ficar mais de pertinho, avisa lá, ó, vim do YouTube pra gente ser amigo e compartilhar coisas bem legais por lá também. Então, deixa de conversa e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, então vindo aqui, esse é o meu forno, né, da Filco, 50 litros. Ele tá super bem conservado, tá até limpinho, porque eu usei ele, né, assei um franguinho, então não limpei ele, mas eu vim mostrar da forma que está, tá bom? Aí depois eu vou limpar e também porque eu vou assar um bolinho também. Então, por isso que eu não deixei ele muito limpinho. Vou até mostrar aqui pra vocês aonde ele fica, porque eu tirei ele do lugar, né, pra poder mostrar certinho aqui pra vocês. Mas o lugar dele, pra quem me conhece, pra quem já acompanha o canal, sabe, né, que ele é encaixadinho aqui. Quando eu fiz o móvel, né, planejado, eu já deixei o encaixe dele aqui certinho. A única coisa que eu não fiz foi o tamponamento ainda, mas ele fica aqui, ó, encaixadinho. Pra vocês verem ali, ó, tinha um franguinho assado que eu assei ele. E agora eu vou explicar certinho pra vocês como é a função dele. Assim que eu comprei ele, eu dei uma boa pesquisada, pesquisei, vi resenhas também. Dei uma boa pesquisada pra chegar à conclusão de comprar ele, tá? Mas a verdade é que a gente só sabe mesmo quando a gente tem, né? Então eu já tenho ele há praticamente um ano e meio. Uso muito, que aqui em casa eu faço muito bolo, muito pão, muita sobremesa. Então eu uso bastante. Gosto também de assar costela, de assar frango no forno. Então assim, aqui eu uso ele demais, gente. Bastante mesmo. Então eu vou explicar aqui agora as funções. Aqui tem as funções na hora que você liga ele. Então aqui, ó, é desligado, certo? Aqui é o forno só em cima. Aqui só embaixo. E aqui em cima e embaixo. E aí eu já vou explicar pra vocês qual a diferença. Porque essa diferença na hora de assar é onde dá certo ou dá errado. Principalmente quando é bolo e pão, tá bom? E aí já que eu explico pra vocês. Aqui é a temperatura, né? Então ele tem a temperatura mínima de 80, máximo 230. Acho que como a maioria dos fornos, né? Então aqui a temperatura. E aqui o tempo. Aqui desligado. Aqui 15 minutos, 30 minutos, 45 até 90 minutos, tá bom? Aí você escolhe o tempo que você quer deixar ele. Então por isso que eu adoro esses fornos elétricos por causa disso. Você consegue deixar o tempo que você precisa. E não tem o risco, né, de às vezes você sair e esquecer o forno ligado. Porque ele vai desligar sozinho no tempo que der aqui certinho dele, né? E agora eu vou explicar pra vocês a questão do bolo. E eu vou fazer um teste com vocês também, tá bom? Então, pra assar bolo e pão, como funciona? Essa é uma dúvida frequente, gente, que eu vejo. Até pras meninas que às vezes já tem o forno e ainda não descobriu. Que às vezes fala que o forno não presta. Mas é só você saber usar. Porque tem toda uma manha pra usar esses fornos, tá? Então o que que acontece? Pra usar, pra fazer bolo ou pão, você tem que iniciar a assar ele embaixo. Ó aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Ó, aqui é só em cima. Aqui é só embaixo. Você começa assando ele primeiro só embaixo. Até um certo tempo. Que nem eu vou dar o exemplo pra vocês. Coloca 30 minutos nele só embaixo. E, exemplo, vai ficar 45 minutos. Deixa 30 só embaixo. Deu os 30 minutos, você muda pra aqui, ó. Embaixo em cima, pra ele poder dourar, né? Pra ele poder finalizar quando estiver assando. E aí você coloca lá o exemplo. Mais 15 minutos embaixo em cima, pra poder finalizar. Por quê, gente? Se você coloca aqui, como a maioria das meninas que eu vejo fazendo e fala que dá errado. Se você coloca em cima e embaixo, vai dar errado mesmo, tá? É uma grande probabilidade do seu bolo, do seu pão, dar errado. Porque ele vai queimar e não vai assar por dentro. Não vai solar tudo. Então, por isso que é necessário assar ele todinho, de baixo pra cima. Pra ficar todo uniforme, todo assadinho. E depois finalizar, dourar, colocando aqui em cima e embaixo, né? Pra poder finalizar e não queimar seu bolo e ele poder assar direitinho, tá bom? Então, se você fizer essa manha, você não vai ter problemas pra fazer sobremesa, nem bolo, nem pão. Nada que você for fazer, tá bom? Aqui, ele vem com uma forma embaixo, tá? Só que aqui aconteceu um acidente e eu acabei perdendo a forma, tá bom? Então, ele vem com uma forma embaixo também. Não é assim aparecendo isso aqui, não. É que o meu, eu acabei perdendo a forma, tá bom? E sobre o tamanho dele, gente? É um tamanho super bacana. Eu consigo colocar a forma daquelas maiores. Cabe super tranquilo. E se você tiver com a forma aqui, que normalmente vem, a forma embaixo, você consegue colocar as coisas em cima e embaixo também. E sem problema nenhum. Então, sobre o tamanho também, é super aprovado, tá? Vou ver se eu consigo fazer, bater uma massa de bolo e assar aqui com vocês pra mostrar. Gente, sobre valor, tá? Como eu disse, já tem cerca de um ano e meio que eu comprei ele. Na época, eu paguei R$650. A compra que eu fiz foi pelo Mercado Livre, tá bom? Então, chegou super certinho. Tem garantia. Não tive problema nenhum, tá? Cumpri pelo Mercado Livre. Paguei R$650. Provavelmente, agora deve estar mais barato, né? Porque sempre que a gente compra essas coisas, passa um tempo, vai barateando, né? Vai perdendo valor. Então, acredito que esteja bem mais barato agora. Não cheguei a pesquisar, tá? Mas aí, se vocês quiserem olhar lá, foi pelo Mercado Livre que eu comprei. E também vai de loja pra loja. Tem os valores que varia também, né? Cada um tem seu valor. Pelo Mercado Livre foi esse valor que eu paguei, tá bom, gente? Então, é isso. O valor super compensou. Não achei um valor caro. Forno, sabe que é coisa bem cara. Tem forno de R$1.000, R$2.000. E esse aqui, por ser um valor barato, né? Entre aspas, R$650. Atende, né? Todas as necessidades. Não vejo necessidade de um mais caro. Quero trocar futuramente, sim. Por aquele de embutir próprio. Porém, vou também pesquisar bem, porque às vezes beleza não é tudo. Às vezes é muito bonito e às vezes não presta. Então, eu sempre recomendo a vocês pesquisar muito bem antes de comprar o forno de vocês, tá bom? Então, aqui, pessoal, coloquei pra assar só embaixo, temperatura de 180 graus e coloquei 50 minutos, tá? Que é o tempo que eu demoro pra assar o meu bolo aqui. Forno ligado, pré-aquecido. Coloquei o bolo. Após 35 minutos, ele já assando, eu coloquei mais 15 minutos e deixei ele assando em cima e embaixo pra finalizar. Bolo assado, né? Assim que apitou o forno. Bolo assadinho. Vou mostrar pra vocês. Ele assa por completo, ó. A faca sai limpinha. Então, quer dizer que tá bem assadinho. Bem macio. Não desenformei, né? Porque eu quis mostrar a real pra vocês. Então, nem desenformei o bolo pra vocês verem certinho. Aí, vou tirar ele agora. Assim que eu tiro o bolo, aí já dá pra ver, ó. Que ele ficou a forma bem untadinha também, ó. Então, o bolo tá bem maciozinho, bem gostoso, bem fresquinho. Tava uma delícia, gente, esse bolo. Bem maciozinho mesmo, sabe? Tomar agora com um chazinho, um cafezinho da tarde. Ó, bem macio. O cheirinho tá maravilhoso. Aí, eu falei, vou até provar um pedacinho. Provei um pedaço. Muito macio, gente. Muito gostoso. É só realmente seguir que o bolo sai assado perfeitamente. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bem claro. Expliquei tudo direitinho. Mostrei aí pra vocês. Não tem muito o que falar. Mas, assim, super aprovado. Eu gosto muito dele. Compraria com certeza novamente. Como eu falo, eu tenho até dúvidas quando eu for comprar outro. Porque eu gosto bastante desse. Supri todas as minhas necessidades. E, realmente, eu super indico. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me avisar. E eu vou ficando por aqui, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!